Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui na Criari com a Tamara, que vai mostrar mais alguns ambientes para você aqui da Criari. Tamara, tudo bem com você? Tudo bem, Karina? E você? Também, tudo joia! Hoje nós vamos mostrar essa sala de TV, que é uma sala linda, né? Sim, com certeza! E aqui está a estante da sala, que a gente já tem um lugar para TV e tudo mais. Exato! Porque aqui, na verdade, esse ambiente, esses nichos, fica bem legal com uma sala com um pé direito alto, um pé direito duplo, e os nichos dão uma certa amplitude no ambiente, tá? Então é porque dá para fazer com quantos quiser, né? Porque você vê, tem as divisórias aí, faz sob medida. Isso, a gente vai fazer de acordo com o espaço, certo? É que aqui o pé direito é duplo, então a gente colocou mais alto para aproveitar o espaço, tá? Fizemos um composê de cores, deixando espaços para livros, para revistas, decorações, etc. Dá para a gente acomodar o que quiser aqui. Esse é um home um pouco maior, um pouco mais espaçoso, onde a gente conseguiu adaptar armários superiores, tá? Vou mostrar para você. Olha que bonito! Esse é um sistema de abertura fecho-toque, com um toque apenas a porta se abre. Ah, eu acho máximo isso! Muito legal! Vamos testar, Ká! Vamos! Agora vou eu, gente, testar. Olha, que show! Nossa, super espaçoso! Muito legal! E as cores também, esse tá no preto, mas também vocês têm uma tabela de cores que dá para a pessoa fazer da cor que quiser, né? Sim, esse preto é o laqueado. Você pode ver que ele tem brilho, a gente tem opção em lacas com brilho, laca fosca. E aqui a gente acabou optando pelo preto, que é uma cor mais neutra, ajuda a casar com uns estofados, umas almofadas mais coloridas, fazer um composê bem legal de cores. Ai, fica bem chique! E olha, é quase um espelho, tô me vendo nele. Lindo, lindo! É, pois é. E aqui, dando continuação, para quebrar um pouco o brilho da laca, a gente trabalhou com as gavetas em vidro. Ah, vidro! Isso! As gavetas com frente em vidro também dão um ar bem moderno, bem sofisticado. Nossa, ficou super legal, bem bonito! E são gavetonas mesmo também, né? Exatamente, dá para aproveitar bastante o espaço, né? Dá! Muito mesmo! Aliás, toda a estante, vocês podem perceber que dá para aproveitar bastante o espaço, porque a gente sempre tem coisa para colocar, né? Nunca acaba as coisas, dá para a gente colocar, né, Tamara? Quanto mais espaço, mais coisa a gente guarda, né? Exatamente! Mas lembrando, a Criari faz, sob medida, as cores, que quiser, né, Tamara? Sim, cada projeto a gente faz de acordo com o cliente, com a necessidade do cliente e do espaço também. Muito bom! E aqui também o sofá, gente. Olha, dá uma olhada nesse sofá. É uma delícia, uma delícia. Vou sentar para vocês terem uma ideia. Olha, que delícia! Dá para deitar! Adoro, adoro esse sofá! E vocês também estão vendendo, né? Sofás também! Também! Conseguimos atender o cliente na parte de estofados. Em breve, logo em breve, trabalharemos também com papel de parede e laminados. Ai, que legal! Pois é, a Criari está inovando cada dia mais, né? Tá certo! Não pode ficar na mesmice, né? Tem mais é que inovar. Isso aí! Então, sofá também você acha aqui na Criari. E agora a gente vai mostrar mais um ambiente para vocês. E agora estamos na lavanderia aqui da Criari. Gente, isso daqui é muito mais que uma lavanderia. É muito chique, muito prática e muito funcional, né, Tamara? É, é sim, Ká. Essa lavanderia é super espaçosa. A gente conseguiu adaptar aqui armários para guardar os produtos de limpeza. Se tiver criança, é, pode guardar os mais perigosos em cima. Exato! A gente tem as opções aqui para guardar os produtos. Nessa parte aqui, Ká, também serve para passar roupa. No caso, os lençóis, algumas peças maiores que a gente não consegue. Que legal! É só pôr o forro térmico aqui, então, e mandar brasa. Pode passar aqui. Exato! Vamos proteger a madeira e mandar ver. E aí também tem guardar. A tábua é embutida. A tábua é embutida. O quê? Pois é, a tábua é toda embutida. As roupas grandes que a gente não consegue usar aqui, a gente acaba passando lá. E aqui? As mais miúdas. Sim, as blusinhas, algumas peças menores, tá? Nossa, que legal! Eu quero uma, marido! Eu quero uma lavanderia dessa. Aí eu juro, prometo que eu vou passar a roupa, que eu vou lavar a roupa. Prometo, viu, marido? Pois é, aí acabou. Vamos guardar, né? Porque fica muito feinha lá, né? Olha isso! Nem parece uma tábua de passar, né? De jeito nenhum! E aqui mais armado. Aqui é bem prático, na verdade a gente tira a roupa do varal, podemos colocar nesse cesto armado. Daqui, abrimos a tábua e passamos a roupa. Ah, tá louco, né? Pensaram em tudo! Ah, e tem mais um detalhe? Ali tem um varão pra gente acabar pendurando todas as roupas que a gente passou. Camisa, passou aquela camisa difícil, não precisa levar até pro quarto, já deixa aqui, pendura tudo, aqui. Aí depois leva tudo de uma vez, né? Sim, tudo muito prático, né? Muito! Demais! Amei essa lavanderia! Isso aí. E essa parte? Vamos guardar. Vamos guardar tudo, porque não precisa ficar essas coisas à mostra. E essa parte, um vassoureiro, pra gente guardar vassoura, rodo, balde, enfim, um armário mais alto pra poder acomodar as peças maiores, tá? Que máximo isso, viu? Você não precisa deixar a vassoura atrás da porta pra aquela vizinha ir embora logo. Você guarda no armário aqui da Criare, né, Tamara? É isso aí, vamos guardar a vassoura, né, gente? Vamos guardar os rodos, vamos guardar todos os acessórios pra não ficar nada perdido pra casa. Exatamente! Que organização! Nossa, muito legal! E aqui? Ah, esse é um basculante, vamos abrir. Mais uma opção pra guardar os produtos, tá? Então, além dos armários inferiores, nos superiores também. Conseguimos colocar todos aí. Nossa, numa dessa tem divisória aqui pra vocês até guardarem a ração do cachorro, né? Até outras coisas, né? É verdade, é uma boa mesmo. Às vezes a pessoa fala, ai, onde que eu vou guardar? Eu tenho criança e ela vai mexer. Então, é uma boa pedida. Um armário superior serve pra isso também. Muito prático! Adorei esse armário. Isso aí, cara. É bem legal mesmo. Vamos fazer um novo? Vamos que vamos! Vou fazer uma campanha agora pro meu marido fazer uma lavanderia pra mim. Uma lavanderia, um home, uma cozinha nova. É, tudo, né? Vamos mudar a casa. Então, venha conhecer a Criare, venha conferir tudo de mais moderno que existe em móveis para a sua casa. Tamara, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu volto logo, viu? Volta logo, tô te esperando. E você aí em casa também. Vem fazer seu projeto com a gente, vem dar uma repaginada na sua casa, que a gente tá aqui esperando vocês. É isso mesmo. Vem pra Criare você também. Beijão, pessoal!